Graças ao Pai, sou eu, Rodrigo Barbosa. Vamos continuar meditando em Eclesiastes, de uma maneira pura e simples? Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 18 até o versículo de número 20. O sábio nos fala que é coisa boa e bela comer, beber e gozar, desfrutar de todo o seu trabalho. Sabe, pra que trabalhamos? Pra que nos fadigamos? Pra que corremos atrás de tantas coisas, se não pararmos para um momento, para desfrutar do suor do nosso trabalho. Viver com sabedoria é desfrutar as oportunidades que Deus nos dá. Saber aproveitar um final de semana em família, saber que a vida não consiste só em trabalhar, mas sim em desfrutar do fruto do trabalho, porque senão todo trabalho é vão. Porque nós não sabemos qual é o nosso tempo nessa terra. A nossa vida é passageira e não controlamos os nossos dias. E se não soubermos viver a cada dia desfrutando as bênçãos que recebemos de Deus, não vale a pena. Não devemos nos lamentar pelas coisas que nós não temos. Às vezes passamos muito tempo aflitos e buscando possuir, ter e almejando o que será do futuro, mas o futuro não está em nossas mãos. Nós devemos aprender a desfrutar dos bens que temos. Às vezes nos lamentamos demais, porque não temos isso ou aquilo. E olhar desse jeito não nos faz desfrutar das bênçãos que já temos. Saiba viver a cada dia, se alegrando com o resultado do suor do teu trabalho. Porque isso é dom de Deus, isso é a nossa porção nessa terra. Pense nessas coisas. E até a próxima. Fique com Deus.